O homem sempre sonha Será um superstar, mas aonde que esse homem quer chegar? Qual é o limite de sua curiosidade? Qual é o limite dessa sede de saber? Talvez beber da fonte de origem do poder Poder criar o mundo e zelar pela esperança Criar alguma raça, sua imagem e semelhança Discutir com Deus sobre coisas e universos Versos e universos Quem será que faz que se nasça com tal sexo? O homem com certeza que sozinho é quem será Brincar de Deus e brilhar Um super, superstar Um super, um super, um super Um super, um super, um super Quanta pretensão, quanta cabe num só ser Criando a vida humana, a gente um dia vai saber Pô-nos numa nave pra buscar o infinito Puxar bandeira num pouco nunca visto Assim talvez possamos viver nos proteger É só mudar de mundo o caso desse can se dê Cuidar de gente burra que assim não pode ver Que sua inteligência nunca vence o seu querer Velho pobre homem jamais pode se abster Mostra-se o medo e o pobre homem passa a crer Por isso furacões, maremotos, terremotos Mortos, corpos Veja quão veloz faz a luz do seu trajeto O homem corre atrás, alcançando é mais um ponto Porto de partida pra velocidade tal Que outra dimensão é como o ímpar do quintal Dominar a luz para então poder brilhar Brilhar absoluto, ser um superstar Amar levar seu bilho em busca de outro mundo Fundo, profundo E provar o sal da região mais abissal Vê se existe vida que rende tanta pressão De ser caratal e os segredos para então Tomar o poder e no profundo ir morar Arca de Noé não mais se necessitará O homem está podendo o mar inteiro carregar Carregar o orgulho de poder desafiar O super, 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 salve o rei Quanto mais se avança, mais se limpa a esperança De chegar um dia, superstar Tanta pretensão nos levará ao materialismo Em detrimento a porção espiritual Via pela qual se chega perto do criador Via pela qual que se percebe o seu valor Sabemos que o impulso de ir além está em nós Pois é um dos fatos que nos motiva a viver Porém ao espírito é preciso devoção Canção, oração Se nós somos grandes nós brilhamos por viver Se nós somos grandes nós brilhamos por estar Se nós somos grandes nós já somos superstars Querida já pode me beijar Eu sou um superstar Salve o rei, salve o rei Um super, um super, super, superstar Um super, um super, um super, superstar E, salve o rei, salve o rei, salve o rei, salve o rei E, salve o rei, salve o rei, salve o rei, salve o rei